E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem faz da El Kaoan. E hoje nós vamos chocar um mundo com o meu amigo Capitão. E ele vai entrar no mundo? E ele já entrou no mundo? E ele entrou no mundo com o meu amigo Capitão. E ele entrou no mundo com o meu amigo Capitão. Gente, ideia iniciante, tem mais importância. Aonde que tá você aqui? E eu tô voando. Achei, achei dois moutos aqui. Como é que ele desconectou? Eu tô jogando. Cota principal. É, entra no meu mouto. Entra no mouto. Ah, sim. E aí, tem ursa que eu mato? É faca. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que tá aqui. Cuidado aqui. Não, não é Steve. Tá pegando aí? É assim mesmo? Tá demorando. É sim. Travando aqui. Aqui mais de ir. Aqui mais de. para aqueles fantásticos que eu disse para vocês, para você, né? Olha onde que eu estou. Tem que ficar longe? É. Você consegue sim, sabe? Eu estou no seu dado. É no outro. Você é doido? Eu estou de seu dado. Você fez alguma cruz semifalha. Tem como criar a casa aqui? Tem. Vem aqui para cima. Vem aqui para cima. Olha o pique. Quem tá te batendo? Toma cuidado, porque esse surdic te passa. Apertando na tecla. 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 Eu vi que esse é ítio Eu vi que esse é um domínio Eu vi que esse é um domínio Você está na água? Não 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 Eu te entrodei Aqui, olha Sou eu sim Só que eu aprendi a te assustar Olha o louco, velho Vai daí pra ver Ah, vai Olha o que o carro fez Minha, gente Entrodei Gente Então é isso Fardou Fardou, né parceiro Né parceiro Porque eu não sofri Esse que é você E como que Eu vou te matar Ah é? Então vem Você quer PCP? Mas como que mata PCP? Mas como que mata Não, mas como que mata Você está me matando Mas como que mata Assim, olha Aqui também Dá um hit em mim Então é isso pessoal Fardou E tchau